Um idoso foi atropelado pelo próprio carro no conjunto Luiz de Sá, na Zona Norte de Londrina, hoje de manhã. A vítima teria esquecido de puxar o freio de mão do veículo. A cena de Salatiel Lourenço, de 75 anos, embaixo do carro, é chocante e causou bastante apreensão. A vítima, no entanto, estava consciente e conversando com os socorristas. Ele apresenta escolhações em perna, braço, ele se refere a um algia em arcos costais, possivelmente por causa do veículo. Na hora que passou, chegou a passar uma parte do veículo em cima da perna dele ali, mas a melhor avaliação agora é só no pronto-socorro. As equipes de socorro acreditam que quando o idoso foi abrir o segundo portão da casa, o carro desengatado teria descido. E ele, ao tentar parar o veículo, acabou sendo atropelado. Chegando aqui, foi constatado aqui com o morador da residência, ao fazer a retirada do veículo dele aqui, como a casa tem dois portões, ele abriu o primeiro portão, tirou o veículo, aí na abertura do segundo, possivelmente ele esqueceu de puxar o freio de mão, e na hora que ele deu por si, o veículo estava descendo. E nessa descida, ele foi tentar puxar o freio de mão e acabou sendo atropelado. Enteada da vítima, a Cláudia mora na casa da frente e estava bastante nervosa com o que tinha acontecido. Eu escutei o barulho, que eu moro aqui na frente, e ele tem uma filha especial. Daí eu escutei o barulho do estrondo e eu vi uma pessoa debaixo do carro e eu achei que era a filha dele. Eu saí correndo e comecei batendo o vidro. A hora que eu bati, que eu vi que não tinha ninguém no carro, eu corri, entrei e puxei o freio de mão. E nisso eu vi que era ele mesmo que estava ali. Salatiel foi encaminhado à Santa Casa de Londrina.